Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Gustavo e este é o terceiro exercício que eu propus aí de Excel para vocês resolverem. Eu vou primeiro resolver a proposta que eu fiz para vocês verem como eu faço, né? E vocês corrigirem, verem se vocês fizeram corretamente e depois eu vou propor o exercício 4, beleza? Então, o que eu propus aqui? A partir dessa tabela onde eu tinha gastos de dois meses aqui, janeiro e fevereiro, vocês separassem só o gasto de janeiro ou só o gasto de fevereiro e fizessem alguns gráficos demonstrando em que foram feitos esses gastos. Então, eu mostrei aqui uma planilha, eu fiz para janeiro e mostrei para vocês. Aqui eu separei só janeiro, coloquei como descrição os gastos aqui desse mês e coloquei mais essa coluna aqui porcentagem. Eu incluí ela aqui no meio, porque é através dela que eu fiz esses gráficos aqui, esse de pizza, esse de barras e esse outro aqui, ó. Tá bom? Então, eu vou fazer a mesma coisa agora para fevereiro, porque daí vocês vão ter esse daqui meu de janeiro para olhar como vocês fizeram e vocês vão ter o de janeiro ou de fevereiro também. Então, eu vou voltar aqui. O que que eu fiz? Primeira coisa, eu vou duplicar essa planilha, eu vou fazer uma cópia dela. Então, eu venho aqui, apertei e segurei em cima da planilha e clico em duplicar. Ele coloca esse nome aqui, vou trazer ele para cá, ó, por último, e vou renomear ele primeiro e vou colocar fevereiro. Fevereiro já tá aqui, clico fora, já tem agora a planilha de fevereiro. Para ficar rápido, eu venho, seleciono essa primeira célula e pego tudo que é de janeiro, ó. Vou excluir janeiro e vou clicar aqui, ó, em limpar. Eu não quero que essas células fiquem assim em branco, né, atrapalhando. Então, ao invés de fazer isso, ó, vou voltar. Eu posso vir aqui do lado. Opa. Vou, posso clicar aqui, ó, e colocar excluir. Mas, vamos facilitar, ó. Vamos vir, selecionar tudo e vou vir aqui, ó, em excluir. Deixa eu ver aqui onde que tá. Inserir e excluir, ó. Posso vir aqui direto. Excluir e deslocar para cima, ó. Nessa opção aqui, ó. Ou excluir linhas. Então, tanto faz, ó. Vou excluir e deslocar para cima. Vejam que ele deixou aqui para mim, agora, só os gastos de fevereiro. Eu poderia escolher qualquer uma das duas, tá bom? Opções que eu mostrei ali para vocês. Eu vou agora anexar uma linha aqui, ó. Inserir uma coluna, desculpa. Vou inserir uma coluna aqui no meio, que é aquela de porcentagem. Por que que eu fiz isso? Porque eu acho que vai ficar melhor para visualização dos gastos. Então, eu venho aqui, ó. Cliquei em cima da coluna C. Aparece o daqui. Vou colocar em inserir, ó. Ele inseriu uma coluna. Cliquei aqui no C1. Vou clicar aqui em cima, ó. E vou escolher o símbolo de porcentagem, para ficar igual o outro lado. Deixa eu ver onde que tá o símbolo de porcentagem aqui, ó. Já escolhi o símbolo de porcentagem. Vou clicar em OK. Vou diminuir aqui, ó. Para ficar tudo visível aqui para mim, ó. Como que eu faço agora a porcentagem de gastos de cada um desses aqui? Eu vou colocar uma fórmula. A fórmula é a seguinte. É igual a que? A esse gasto dividido pelo total. Se eu fizer só isso, der um OK aqui, ó. Ele não deu em forma de porcentagem. Ele tá dando 0,0038, que é 3,8%. Como que eu mudo isso para porcentagem? Eu venho aqui. Seleciono aqui embaixo. E vou aqui, ó. Formato de número. E vou escolher aqui, ó. Porcentagem. Ele já colocou para mim automaticamente em porcentagem. Tudo bem? Eu posso fazer um por um isso, ou eu vou ensinar vocês a fixar esse valor aqui, ó. Eu não posso mudar, ó. O próximo aqui é esse dividido por esse. A sequência é esse dividido por esse. Então, eu estou sempre dividindo pelo D14. Para eu poder copiar essa fórmula aqui para baixo e não dar erro, ó. Porque se eu copiar direto, o que eu posso fazer, ó. Eu cliquei em cima de novo e coloquei em preenchimento. E aí venho aqui e faço isso automático, ó. Deu tudo erro, ó. Div por zero. Então, eu vou clicar aqui para ele voltar, ó. Do lado da lampadinha aqui. Voltou. Então, eu tenho que fixar o D14. Eu clico aqui em cima dele. Editar. Vou colocar aqui entre D e 14. E vou selecionar esse símbolo aqui, ó. De cifrão. Quando eu faço isso, eu estou fixando a célula D14. Eu posso colocar aqui também, ó. Para fixar a célula. Eu estava fixando só a linha 14, né. Agora eu fixo a linha e a coluna. Se eu coloco na frente do número da linha, é só a linha. Se eu colocar só na frente da coluna, é coluna. Errei. Cliquei sem querer no lugar errado. Vou fazer de novo. Editar. Então, se eu colocar só aqui, ó. Ele fixa só a coluna D. Se eu colocar só na frente do 14, ele vai fixar a linha 14. Se eu colocar nos dois, ele vai fixar a célula. Ok. Aqui manteve a mesma coisa, ó. Não mudou nada a porcentagem. Agora eu vou clicar novamente. Vou clicar em preenchimento. E vou trazer aqui para baixo. Vejam que agora funcionou. Por que funcionou? Porque se você for olhar, ó. Está fixo o D14 em todas elas. Tranquilo? E por último aqui, para ficar igual a outra, eu vou deixar bonitinho. Vou pintar aqui de... Vou pintar aqui de cor de preenchimento. Eu não quero amarelo. Eu quero vermelhinho aqui, ó. Essa cor aqui. Ficou um pouco diferente da outra. Mas está tudo aqui, ó. Feito isso, eu quero fixar agora, fazer o gráfico desse daqui, ó. Não fixar. Eu quero fazer o gráfico. Então, eu vou selecionar esse intervalo aqui, ó. Para mim, não vai interessar a data aqui. Deixa eu ver se o outro tinha a data. Eu não me lembro. Vamos ver. Não. Está vendo? Quando eu cliquei em cima do gráfico, ele mostrou o que eu sei. Eu selecionei, ó. Então, beleza. Eu vou voltar aqui para o interior que nós estamos fazendo. Só que aqui foi pego até aqui embaixo, ó. Porque se eu inserir mais uma, ele já coloca no gráfico. Tranquilo? Agora eu vou vir aqui, ó. No menu. Inserir. E aí eu vou vir aqui em gráfico, ó. Inserir gráfico. Vou colocar o de pizza, que é o primeiro que eu fiz lá, ó. Vou pegar esse mais simples. Veja que ele colocou isso daqui. Que para mim aqui não está representando nada. Está meio esquisito, ó. Mostra nada. Aí eu posso vir aqui. Tipo. Recomendado. E vou vir aqui, ó. Esse aqui de porcentagem de pizza. Ele está mostrando padaria, aluguel, gasolina, as cores de cada fatia da pizza. E eu posso colocar a porcentagem também aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vou clicar em cima dela de novo. Aqui em cima. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Não é o tipo que eu quero. Não é o layout. Eita, deixa eu voltar aqui o que estava. Eu queria colocar as porcentagens. Como que eu faço mesmo aqui? Deixa eu achar. Elementos. Elementos. Rótulos de dado. Extremidade externa. Isso. Está vendo? Tem que achar às vezes. Está em elementos. Dentro aqui do gráfico. Que eu seleciono ele. Eu venho em elementos. Rótulos de dado. E aí eu coloquei extremidade externa. Se eu colocar melhor ajuste. Ele está colocando dentro aqui, ó. Vou colocar então extremidade externa. E vou deixar assim, ó. Primeiro gráfico está colocado aqui, ó. Cada gasto está em porcentagem. Mostrando em formato de pizza. Eu vou fazer outro tipo agora. Como eu mostrei para vocês lá no vídeo anterior. Tem três modos que eu coloquei lá. Vou voltar aqui também. Inserir. Gráfico. E vou colocar de colunas agora. Vou colocar esse tipo aqui. Que é uma segunda forma. Mais uma vez eu posso vir nele aqui, ó. Selecionei o gráfico. Elementos. Rótulos de dados. E vou colocar aqui. Centro. Não quero centro. Você pode ir testando. Extremidade interna. Extremidade externa. Aqui, ó. Aqui ficou melhor. Vejam que ele está mostrando aqui os diversos tipos. Eu vou colocar agora um outro tipo de gráfico. Vou colocar aqui. Página inicial. Inserir. Gráfico. Eu vou vir aqui, ó. Vou escolher histograma. E vou escolher esse daqui, ó. De baixo. Vejam que ele deu um gráfico aqui meio esquisito, né? Só com uma barra. Vamos ver o que a gente consegue melhorar ele aqui, ó. Tipo recomendado. Aqui, ó. Vamos pegar esse daqui. Então, esse recomendado, ele mostra o que mais é o que 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 é. Mas se ajusta aos dados que você está trabalhando. Ele já colocou aqui direto, ó. Aluguel, escola, supermercado, mecânico, conta de alguma coisa aqui que ele resumiu aqui. Não dá para eu ver inteiro. Ele colocou, para mim, do maior gasto para o menor gasto. Veja que ele mostrou onde que eu estou gastando mais no mês de fevereiro. No caso aqui é com aluguel. Deu quase 40%. Eu posso vir aqui também e mexer no rótulo dele, ó. Vamos ver aqui, ó. Elementos. Rótulo de dados. Eu acho interessante isso, ó. Na extremidade externa, ó. Vou tirar daqui, ó. Vejam que ele já mostra. O maior gasto que eu tive foi com aluguel. 38,83%. Depois a escola, depois o supermercado, opa, voltou lá para cima. Ah, beleza. Supermercado, mecânico e aí vai, ó. Então, onde que a pessoa teria aqui que se preocupar em gastar menos? No aluguel. Aluguel, sair do aluguel, talvez comprar uma casa própria ou gastar menos com escola ou procurar uma casa mais barata, um aluguel mais barato. Então, os gráficos são meios de você analisar os gastos de diversas formas diferentes para você ver, por exemplo, nesse tipo de planilha onde está sendo feito o maior gasto. Beleza, pessoal? Bom, então, essa é a resolução do exercício 3. Agora eu vou propor um outro exercício. Vou sair daqui. Vou voltar lá para a minha página inicial. E vou fazer, opa, o exercício 4 aqui com vocês, ó. Exercício 4. Eu vou abrir para vocês que eu já deixei ele previamente preparado. Vejam que eu tenho aqui, dá para ver aqui embaixo, ó, duas planilhas. Uma é uma planilha de notas. Vou aumentar um pouquinho aqui para vocês verem. E uma é planilha de condições. Essa planilha de condições está dizendo que se o aluno estiver com uma nota entre 0 a 4,9, ele está reprovado. E se o aluno estiver com uma nota, uma média de 5 a 10, ele está aprovado. Então, aqui eu tenho uma planilhazinha que eu coloquei o nome do aluno qualquer, a nota 1, a nota 2. E deixei aqui para vocês fazerem o seguinte exercício, ó. Calcular a média. Não é para você fazer a conta na mão e colocar aqui o valor. Você tem que colocar a fórmula aqui da média. Então, o exercício é coloque a fórmula da média para que ele ache automaticamente a média entre esses dois valores. Porque aqui já aparece, aqui em cima, ó, 5,2. Ele aparece alguns valores prévios, ó. Soma da 10,4, média da 5,2. São dois elementos, contagem numérica. O máximo é 7,5 e o mínimo é 2,9. Mas eu não quero que você olhe aqui e escreva 5,2. Eu quero que calcule automaticamente. Tudo bem? A média é desses dois. E aí coloque aqui e aqui o status aprovado ou reprovado, você vai usar uma fórmula condicional usando a condição C, a nota do aluno. Se a média, né, for maior que 5, maior que 4,9, desculpa, ele vai buscar esse valor aqui aprovado. Ele vai buscar esse valor. Você não vai escrever aprovado. Ele vai escrever automaticamente para você aprovado. E se a nota for menor que 5, ele vai buscar aqui automaticamente o conceito reprovado. Então, os conceitos aqui aprovado ou reprovado nessas linhas aqui, nessas células, desculpa, vão ser colocados automaticamente buscando dessa outra planilha aqui, que é uma planilha de apoio. Tudo bem? Então, essa é a proposta para o exercício 4. Bem simples, mas vai treinar em vocês fazerem planilhas diferentes, renomeá-las, encontrar a média, a fórmula de média e buscar, através de uma fórmula condicional, o status de aprovado ou reprovado. Depois, num próximo vídeo, eu vou estar corrigindo esse exercício 4 e propondo um exercício 5 para vocês. Tranquilo, pessoal? Então, é isso que eu queria estar passando. Qualquer dúvida, escreva aí nas mensagens desse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas, para que o YouTube possa estar recomendando esse vídeo. Assim, vocês vão estar ajudando o canal a crescer. Se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações dos outros vídeos que eu for lançando e explora aí o canal, que tem muitos outros vídeos interessantes para vocês aprenderem diversas coisas diferentes. Beleza? Agradeço muito a sua participação e espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau!